Corações partidos Sigam-me Corações partidos O meu nome é Bruno Moraes, tô músico, cantor, produtor, brasileiro, tenho 29 anos Eu sou de Londrina, no Paraná, que eu fico no sul do Brasil, ou seja, eu venho de um lugar menos ensolarado Aí eu vou sambiando o pé de vez em quando A vontade quase te esmaio, dispara, a vontade é o prazer encostado na dor A vontade é meu destino e, Senhor, abenço A voz do Bruno é um timbre muito especial, né? E é uma coisa ainda, acho que de uma descoberta que é bonito de ver também, né? Eu acho o Bruno um baita cantor, assim, coisa rara de acontecer Fiquei impactado com a voz do Bruno E sempre encontro pessoas que dizem a mesma coisa, né? Ele tem uma voz muito preciosa, muito bacana, canta muito bem, gostoso de ouvir É um timbre muito especial e é uma coisa que ele tá descobrindo a cada momento como usar esse instrumento, né? Não sei se eu sou um cronista, eu acho que talvez existam crônicas por trás das músicas que eu faço Geralmente eu não coloco elas na cara da pessoa Eu prefiro que as pessoas sintam e criem a própria história a partir dali Na primeira vez que eu escutei o disco do Bruno, eu achei interessante uma coisa que ele convida a gente A primeira música já é Corações Partidos, Sigam Me Já tem um convite pra pessoa que tá ali escutando e tal As vezes eu faço a melodia e a letra e começo a fazer muita letra com aquela mesma melodia, assim Depois eu vou lá e tiro, corto, 60% daquela letra E deixo só o que eu acho que é importante e que não conte a história inteira O arranjo geralmente é porque, ele vem na cabeça geralmente porque eu tô querendo colocar o ouvinte numa cena É imagético No disco dele tem muita coisa desses naipes de metais que você dá pra enxergar aquela coisa meio silhueta, meio anos 30, meio máfia Se você me der a Deus, não pense mais em mim que eu ficarei com Deus A sintonia do Bruno é com o som além da composição Então, quando o Bruno pensa na composição, acho que ele pensa numa coisa, num conjunto sonoro inteiro e não só na canção Toda vez que eu tô compondo também, já vem com um arranjo meio na cabeça, assim Uma ideia de arranjo, um note, assim E aí eu começo a ir atrás das pessoas que eu acho que vão fazer aquilo de um jeito interessante Ele tem essa coisa colaborativa de se juntar com as pessoas, de chamar as pessoas pra fazer as paradas dele De participar de outros trabalhos, ele é muito conectado com esse novo jeito, assim Eu, na verdade, gravei vocais no disco dele, ele me chamou pra gravar uns vocais, que foi super divertido Tem 40 músicos nesse disco, praticamente, 40 músicos Tem o XXX Change, que é um cara que trabalhou com a Biocchi, com o Tony Occhi Tem o Varian D, de Seattle Muita gente, são 40 músicos O Bruno é um artista que tem uma... Ele tem uma antena pro som do mundo demais, né? Eu acho que o Bruno tem uma visão muito dele, assim, muito universal de música O som do disco dele é universal Não é à toa que tem gente de tudo quanto é lado do mundo Tem americano, tem dinamarquês Acho que a galera entende o que ele quer fazer, né? Não tem paisagem no fim do amor 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 Obrigada.